Olá pessoas de outro mundo, tudo bem? Bom, já cansei de aparecer feia, é o terceiro vídeo já que eu tô gravando com essa carinha Mas enfim, são o terceiro vídeo do dia, então valorizem muito O vídeo de hoje vai ser um vlog de arrumação, digamos assim Eu preciso arrumar meu quarto, porque pra quem viu os vídeos anteriores, arrumei todo esse armário E fiz a minha sacola pro repassa, então tá um caos o quarto Preciso arrumar esse quarto, principalmente o quarto, preciso arrumar esse vídeo E fazer comidas pra semana, porque hoje é domingo e eu quero me livrar um pouco de fazer comida toda hora no meio da semana, sabe? Isso é cansativo e eu acabo perdendo a noite da semana Quero estudar, quero fazer outras coisas durante a noite E normalmente eu tô fazendo comida ou tô fazendo coisas que eu tive que fazer à noite Porque durante o dia não deu pra fazer porque eu tava fazendo comida, deu pra entender? Bom, vou virar a câmera pra mostrar pra vocês a situação que tá aqui E eu acho que eu mandei um rap agora pra mostrar pra vocês Então eu vou mostrar pra vocês virando a câmera agora Bom, começando por aqui, temos essa sacola de roupa, tudo de praia Ali é um sutiã que eu quero arrumar porque eu gosto dele Ali tem uma meia perdida, aqui tem roupas que eu quero olhar pra arrumar Aqui tem a sacola pro repassa e a sacola de doação Aqui temos muita coisa, um gato perdido ali no meio Cadê? Olha ali, olha ali, Melissa Aí ó, é um gato, gente Aqui temos mais coisas, uma mala vazia, graças a Deus Comentador que eu tô passando vídeo pra cá Porque como eu já gravei muitos vídeos, tô tentando livrar um pouco a memória do celular Apesar que esse celular tem bastante memória Mas só pra não começar a travar, então eu decidi passar um pouco pra cá Aqui temos muita baguncha Outra filha ali Ali onde ela tá pisando são algumas roupinhas Que tem duas, na verdade, pra lavar Temos um tripé aqui Algumas tralhas Aqui, aqui inclusive, ó Mostrar pra vocês o que aconteceu com o macaquinho dela Botei pra lavar, né? Com a caminha e tudo E ele ficou todo cheio de bolinha Porque essa caminha abriu o zíper E aqui dentro é cheio de bolinha E aí essas bolinhas Ótio Essas bolinhas grudaram aqui Então, tipo, enfiei de volta É tipo estofo, sabe? Enfiei de volta o que deu, mas grudou nele E eu não tenho paciência pra tirar Eu falei, se meu namorado quiser ele tira E meu namorado também não quer E é isso Bom, aqui Eu vou doar esse travesseiro Falei em um dos vídeos que eu mostrei ele Um dos dois de hoje Acredito que o primeiro E esse aqui eu vou deixar pra ela dormir Que era onde ela veio Ó, tá me enchendo de beijo Quanto amor, mãe Quanto carinho Queria mexer pra cá Mas eu não sei se vai ficar muita coisa Queria mexer ali Ali onde ficam meus estoques de produto E aí tem muita coisa que tá fora do lugar E muita coisa que eu nem lembro que existia Tanto que eu já comprei três vezes cotonete Eu preciso ver essas coisas Pra conseguir arrumar Mas eu não sei se vai dar tempo O meu foco é esvaziar essa cama Urgentemente Porque, ó, não tem como dormir E eu não vou por nada disso dentro do armário Porque o armário está arrumado Então vamos arrumar um lugar Achar um lugar certinho pra essas coisas Começar primeiro com isso Ah, e eu não mostrei nos vídeos Eu só tirei e não comentei o que aconteceu, né? No primeiro vídeo Coloquei ali, por enquanto, provisórios, colares, as pulseiras Porque eu não gosto desses negócios dentro do armário Vou decidir se ainda vai ficar atrás da porta pendurada assim Do jeito que tá Ou se eu, sei lá, ponho um preguinho na parede e penduro eles Não sei ainda Por enquanto eles estão ali E eu não sei nem se eu vou chegar a mexer nisso hoje Bora pro quarto Sinceramente, eu não sei nem por onde começar Mas bora E eu não sei nem por onde começar Não tinha mostrado ainda pra vocês Mas é assim, ó O baú da cama Essa cama aqui Ela era a minha de solteiro E meu pai só acrescentou uma parte Que foi a parte onde fez o baú Entendeu? Então tá Essa zona assim Aqui dentro Porque a gente colocou tudo Que não cabia fora Que não tinha lugar fora E aí eu queria pôr as roupas aqui Mas eu acho que não vai caber Queria ver se guardava a mala também De deitada Mas acho que ela é mais comprida Não sei Vou tentar Ver o que eu consigo fazer aqui Mas aqui em cima Eu não consigo filmar Porque podem ver que eu só tenho Esse espaço Que eu estou Porque aqui já é a penteadeira E ela também tá cheia de coisa Pra me botar alguma tripé aqui dentro Mas vamos arrumar Ver o que eu consigo mexer aqui Daqui a pouco eu mostro pra vocês Bom, tava fechando Eu lembrei de mostrar pra vocês Não arrumei Só encaixei um saco de biquíni ali E a bolsa tá lá na frente Vocês estão vendo? Ó Isso aqui eu só vou arrumar Quando tiver como tirar A maioria das coisas estão aqui Porque tem muita coisa Que vai ficar aqui mesmo Mas tem coisa do barzinho Tem porta Foto Tem um monte de coisa Que é de decoração Então tem coisas Que realmente não sai Olha quanto pelo sai da gata Senhor Bom, então Aqui vai ser isso A mala A mala ali Não cabe nem aqui Nem lá em cima Então por enquanto Ela vai ter que ficar ali em pé Quando for a sapateira ali Eu quero ver se eu consigo jogar Pra cima da sapateira Mas por enquanto Não temos como Vou só finalizar Tipo, fechar aqui, né Arrumar essa cama aqui Que acho que agora Vou tentar pôr aquela sacola Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês Essas sacolas são tapetes de banheiro Que eu não tenho ainda onde guardar Essa sacola não é nem minha É da minha tia E aí eu coloquei aqui por enquanto, né E vou ver Vou enfiar essas coisas aqui dentro Que eu uso toda semana Na verdade eu troco os tapetes Duas vezes na semana Junto com as toalhas Mas vai ser o lugar Que eu vou ter pra guardar por enquanto Porque eu não tenho outra coisa Pra pôr aqui E eu não tenho outro lugar Pra pôr vocês E se eu pôr em cima da mala Vai virar bagunça Vai continuar sendo bagunça Então vou guardar isso aqui Aqui dentro E os cabides Estou pensando se põe em cima do armário Ou se põe dentro da mala também Eles vieram dentro da mala, né Então acho que eu vou pôr aqui Porque quem não sabe Eu comprei A época que eu comprei Acho que foram 200 cabides Porque eu tinha 4 lugares Pra pendurar E eu comprei 50 Pra cada um Aí dá 200 Se eu não me engano Foi 200 mesmo Ou 250 Pra ter algum a mais E aí na época eu usava Realmente quase tudo Vendi alguns Então tudo que sobrou Eu realmente usava Então tipo Tudo isso aqui Tinha de roupa Pra vocês terem noção De quanto roupa Eu já me desapeguei Desse armário, né Então eles realmente Tipo eu usava Hoje em dia Estou vendo Que não vou utilizar tudo Então vou pôr alguns Até depois pra vender Mas por enquanto Enquanto eu não sei Quanto vai usar tudo Porque como eu disse Em outro vídeo, né Ali são roupas Pra guardar E tem no varal também Então vou usar mais alguns Mas não tudo Então vou ver Depois separado Pelo menos deixar uns 20 só Porque acho que não preciso Ficar mais com tudo isso Mas vou arrumar isso tudo aqui E já volto Bom, tentei colar Esse negócio aqui Na parede Com essa cola aqui Que foi a mesma Que eu usei Pros nichos Só que ele é mais pesado Porque ele é madeira, né Não é Acho que é MDF Os nichos E ele é madeira E é mais pesado Vou ter que furar E aí ficou um pouco A marca da cola, né Então vou ver com a vizinha Qual que é A medida dali Pra ver se eu não vou pegar O cano do banheiro dela Tá assim Falei até num vídeo De comprinha da Shopee Que esse Eu tô com a capa, né Com a capa preta Que eu esqueci de falar No vídeo pra vocês Mas eu também comprei A capa preta E comprei esse lençol preto Que eu falei que a largura Era 20 A altura, né Era 20 E não ia caber Coube Não está saindo Ele fica aqui na metade Aqui o colchão Ele tem Um negocinho, ó Então eu coloco ele ali E fica E já chegamos à conclusão Do vídeo da casa da minha mãe Que eu não sei esticar lençol Então ele vai ficar assim mesmo, tá Coloquei ali o travesseiro Pra Alice dormir ali no travesseiro O cobertorzinho O ursinho Tudo que é pra dormir Vai ficar aqui Aqui vai ficar essa bagunça ainda Né Não tem por enquanto onde pôr Talvez mais tarde eu venha mexer Mas acho que não hoje Não nesse vídeo Porque sinceramente Tô cansada E tem um monte de coisa pra fazer ainda Aí aqui ficou mais vazio Deixei o ventilador no canto E essa coisa aqui Que a gente vai rifar Isso aqui é a mala Com os negócios que eu mostrei dentro E isso aqui vai sair daqui E esse vai ir lá pro canto Lixo Mais coisa Talvez eu já aspire o chão Mesmo eu aspirando de segunda-feira Mozão Eu aspiro o chão de segunda Na verdade tem um cronograma Vou até mostrar pra vocês Ih, alguém vomitou Ele só vomitou Estava falando com vocês Descobri que minha gata vomitou Meu namorado vai limpar Enfim Ele tá lavando o banheiro Ele acabou de chegar na feira Foi lavar o banheiro Aqui Eu preciso tirar essas roupas do varal Porque a gente vai dobrar e guardar hoje Tem que Como eu tava falando do chão, né Eu tenho um cronograma pra aspirar Que era o que eu estava vindo fazer Pra mostrar pra vocês, ó Eu fiz Mapeei tudo que eu tenho que fazer Não sei se tá tudo 100% aqui Às vezes eu faço coisas que não tá aqui E eu vou pondo com o tempo Mas tá aqui Então hoje é domingo Lavar o banheiro Gabriel E eu faço a comida da semana E arrumar as coisas da feira Mostrar pra vocês Comprar do mercado Da feira pro vídeo de mercado E guardar aquelas coisas E fazer comida ainda Então, bora Tirei a roupa do varal E tava lembrando que em um vídeo Eu mostrei que eu lavo roupa preta Com toalha preta, no caso Com as toalhas mais escuras E lembro que minha mãe tinha falado pra mim Que toalha preta Eu só ia poder lavar com toalha preta Só que, tipo, lavar três toalhas Pra mim, na máquina Não compensa, né? No mínimo que eu posso pôr de ml Na água de 400 Então ia ficar muito E aí eu lavo Tudo escuro Aí, ó Falaram que ia ficar cheio de pelinho Tem uns pelinhos básicos Aqui, ó Que é só bater pra tirar Mas esses pelinhos assim Eles não são os pelinhos Que falou que, tipo Minha mãe achou que ia pipocar E não ia sair Eu lavo E aí depois eu só dou Uma batida assim E aí, ó Não fica com os pelinhos E não, tá perdendo a cor Uma hora vai perder a cor de usada Mesmo, normal O resto, ok, né? Então continuar Lavando assim mesmo E aí aqui tem várias Coisas aí Pra gente guardar depois E a lavanderia Ele vai aproveitar Que ele tá lavando ali E já lavar a lavanderia junto E aí antes de eu fazer Qualquer outra coisa Eu vou aspirar esse chão Pra essa sujeira Não sair se espalhando Ih, meu Deus Vocês estão juntinhas Ih Não, eu estava aqui E essa pouquenta Vem O pulquenta gostosa É E esses oxinhos aqui Que faz cocô de vídeo Mas é oxinho Bom, não sei se eu vou continuar Fazer a comida tudo hoje Ou se eu vou continuar Esse vídeo amanhã Quando eu conseguir fazer Mas eu lavei a louça, né? E agora eu tô lavando o frango Gente, eu lavo o frango Se eu tenho louça, tá? Essa coisa vermelha E tudo mais Eu acho feio Então eu lavo ele E aí a ideia é fazer Arroz e feijão Eu tenho feito Eu faço durante a semana Mas é só botar na panela Então é muito mais simples Eu quero deixar as misturas prontas Então esse aqui Eu quero fazer frango Com batata no forno Eu vi vídeo E queria fazer igual Não sei se vai dar certo Então eu vou limpar o frango E deixar ele temperado E as batatas cortadas Do jeito que eu quero Bom, dei uma leve limpada E agora eu vou pôr os temperos aqui Que eu vou deixar temperado Pronto Pra fazer ele amanhã Hoje eu não vou levar ele ao forno Vou deixar pronto Temperado Vai pegando gosto Pra amanhã Pronto Deixar pegando gosto E agora eu vou cortar as batatas Do jeito que eu quero Que elas fiquem Não vou tirar casca Porque eu quero com casca e tudo Vou só tirar Essa partezinha Que tá machucada E é por três Mas acho que duas tá bom E aí eu vou misturar elas Com tempero Pra elas pegarem gosto Junto com o frango E aí eu vou deixar assim Na geladeira até amanhã Bom, e aí como eu falei Já tem arroz pronto E feijão temperado Feito e pronto, né? E de mistura Pra fazer essas primeiras duas Como o Gabriel só tem duas potes De marmita Eu acabo conseguindo Só fazer duas E o resto eu só deixo Meio que pronto na geladeira Eu tô pra comprar mais pote Mas por enquanto Que não tem Fazer o que A gente improvisa com o que tem E aí de mistura A gente comprou ontem Pra petiscar Desse lugar Dom Vito Eu amo São frangos empanados E mandioquinha frita Então eu vou usar eles Pra fazer as misturas Dessa aqui Gabriel gosta de arroz por baixo Feijão por cima Por isso que eu vou inverter Na dele aqui Aí montei aqui Duas marmitas Então pra ele tem Segunda e terça Pronto Assim E pra mim Esse feijão dá Segunda e terça O arroz também Acredito que esse arroz Dê até quase O final da semana E de mistura aqui Acredito que dê também Segunda Talvez terça tenha menos Mas aí talvez Na terça Eu faça outra mistura Bom E aí eu vou adiantar A salada também Fiz a salada Deixo nosso potinho Tampado E pro Gabriel Eu vou deixar Nesses pequenos Só que a maioria Desses pequenos Estão no uso Descobri que só tinha Um lavado Então vou pôr Somente um Que no caso É só de segunda-feira E aí depois Eu tenho que fazer mais Ó Eu incrementei Com o peito de frango Porque o peito de peru Acabou E coloquei Um pouquinho de cenoura Coloquei só em uma parte O outro só tem um pouquinho Porque caiu Porque eu não sei Se o Gabriel gosta Acho que nem ele sabe Se ele gosta de lanche ou assim Então amanhã ele vai descobrir Depois eu fico sabendo Se gostou ou não E aí eu sempre embrulho No alumínio Pra não estragar Sei lá Em algum momento Ficar ruim Porque como ele só vai comer A noite Apesar de ficar na geladeira Ele tem o trajeto Até a faculdade Então eu gosto de embrulhar No alumínio Bom, aí a geladeira Fica assim Então aqui embaixo Tá o feijão Arroz A mistura pronta Esse, o frango Na verdade fica tudo Aqui em cima Comida Mas esse pote é muito grande Então ele fica aqui Ocupando espaço Aqui tá as marmitas prontas Então amanhã ele só pega Essa aqui de cima Que tá o lanchinho A salada E às vezes ele pega Mais alguma coisa Pra complementar Da gaveta Tá? Então fica assim E eu não vou Me fazer com vocês Esse aqui Porque acho que eu só vou Fazer na terça Na verdade Esse aqui Só vou pôr no forno E deixar lá Eu vi no TikTok Não sei se vai dar certo Talvez eu grave pra vocês Em um vlog A parte Mas Não vou gravar um vídeo Fazendo com vocês Nesse aqui Não vou continuar Porque eu acho Porque eu acho que já foi Bastante coisa Então com isso Venho nessa situação aqui Me despedir de vocês Eu ia tomar um banho Ou falar antes Mas gente Domingou né Já são quase 6 horas 17h59 São quase 6 horas Então realmente Chega por hoje Eu vou aproveitar O meu marido Vou tomar um banho Arrumar essa cara aqui E aproveitar o domingo Com ele Então chega Antes de finalizar o vídeo Esqueci de mostrar Então o Gabriel limpou o banheiro Aqui Lavou ele A gente já tomou banho Mas cada vez que ele lava O banheiro fica mais perfeito Só esse box aqui Que esse vidro Eu não sei o que fazer com ele Pra ele não ficar embaçado Tá sendo que a gente tomou banho agora Mas aqui já dá pra ver Que ficou embaçadinho Mas é isso Vai continuar ficando assim Até eu descobrir a receita De como lavar E ele não ficar assim Ele também lavou Que já tá até mais seco Aqui E deixa eu dar uma dica pra vocês Que eu amei esse produto Esse homem Eu já uso os outros cheiros Mas esse cheiro aqui Herbal Eu não tinha usado ainda E eu tô amando usar na roupa E eu amo Quando o Gabriel usa Pra lavar a lavanderia Ou banheiro Que fica tipo Perfeito o cheiro Muito bom Então fica aí a dica É o mesmo preço do Lisoform E funciona igualzinho Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostarem Se tiveram alguma dica Comenta aqui pra mim Por favor E é isso Compartilha esse vídeo Com outras pessoas Pra enxergar a mil inscritos E um beijo E tchau, tchau